Perder peso é o desejo de muita gente, mas quem não consegue emagrecer ou se manter magro pode estar fazendo a dieta e os exercícios errados, disse. Pois é, só que agora um chip pode ajudar os médicos e pacientes a alcançar esse objetivo de forma eficaz. Quer saber como? Veja agora na reportagem da Elaine Cortez. Paleolítica, a dieta da idade da pedra, hiperproteica, aquela da proteína, low carb, com pouco carboidrato, mediterrânea, rica em frutas, legumes e verduras. E mais uma listinha imensa para quem está na briga com a balança, o drama do emagrecimento. A vida inteira, na verdade eu passo a vida inteira fazendo todas as dietas possíveis, algumas deram certo, para algumas pessoas quando eu fiz não adiantou nada, ou outras deram certo para mim, para outras pessoas não. Para alguns, simplesmente não tem segredo. Você precisa de foco, então se a pessoa não tem, começa com uma dieta, começa com academia, na semana seguinte já não vai, não tem resultado, eu acho que é mais questão de foco e objetivo. Será que basta? Se eu durmo mal, se eu me alimento com gordura, eu vou ativar naturalmente genes de doença. Então, com isso também, além disso, eu vou aumentar o risco de obesidade. Então, assim, claro, todos nós temos esses genes, agora o que determina isso é o seu estilo de vida. Não são poucos os fatores que podem detonar uma dieta. Mas a medicina já sabe que até 40% do nosso peso estão determinados pela predisposição genética. A descoberta mais recente vai além. 100% do que podemos perder também tem a ver com o nosso DNA. Nutri-genética estuda a interação dos genes com o alimento. E nutri-genômica, como os alimentos modulam esses genes. Essas duas áreas se uniram com uma tecnologia que já mostrou muitos avanços na saúde. O mapeamento dos genes em lâminas como esta, que recebem o nome de microchip. A leitura de uma sequência de genes pode determinar os rumos da dermatologia, na fabricação de cosméticos, prevenir ou antecipar diagnósticos da oncologia, por exemplo. Foi o que aconteceu com a Angelina de Olim em 2013, lembra? Ela fez uma dupla mastectomia depois que um exame desse tipo detectou uma alteração no gene BRCA1. A chance de desenvolver câncer de mama existia. Agora os laboratórios aceleraram as descobertas pensando na obesidade, mal do século. Nos últimos 10 anos, mais do que dobrou o número de jovens obesos no Brasil. O aumento de pessoas obesas nas demais faixas etárias chega a 60%. Já ouviu falar do chip do emagrecimento? Ele vai indicar qual que é a melhor alimentação para perda de peso. A atividade física, se o paciente responde bem ou não. E qual que é o melhor tipo. Um exame simples. Apesar do nome, o chip não é implantado no corpo. A saliva é coletada, colocada num frasco e a amostra vai para a lâmina. Corantes geram ondas que podem ser lidas com câmeras a laser. O laudo pode ter centenas de páginas que detalham e codificam todas as facilidades e dificuldades para emagrecer ou engordar. Muita gente já escutou falar, genética não é destino. De fato, você pode nascer com essa suscetividade. Isso não está dizendo que você vai ter aquela doença. Você tem um risco maior. Vai depender do seu modo de vida. O resultado para os tratamentos feitos a partir desse mapa alcança um 97% de sucesso. E o custo para o paciente gira em torno de R$ 1.700. Não vai ser mais. Eu vou passar por um monte de profissionais e vou tentar. Eu acho que aqui te dá um direcionamento assertivo para você realmente ter um tratamento que é seu. Dentro do seu DNA. Este nutrólogo atende em média 300 pacientes por mês. Apenas 10% deles recebem essa recomendação. Geralmente, quem tem obesidade mórbida ou já passou por muitas tentativas e erros tentando emagrecer. E não existe uma melhor dieta. Existe qual é a dieta adequada para aquele indivíduo. O paciente sai daqui muitas vezes sem nenhuma prescrição de remédio. Mas com uma dieta muito específica e com a atividade exata. Por exemplo, a perda de peso. As pessoas falam muito de aeróbico. O aeróbico perde mais peso. Mas e para aquela pessoa que não tem músculo nenhum? O aeróbico perde mais peso? De uma forma absoluta, naquele primeiro momento sim. Mas e a médio e longo prazo não? Olha só que curioso. A análise mostra se o gene beliscador está ativo. Aquele que te faz petiscar o dia todo. E aí frutas, castanhas, amêndoas e ômega 3 podem inibir a ação desse gene. O trauma do Marcos era ter que cortar o carboidrato. A vida inteira eu sempre fui o famoso sanfona. De engordar, emagrecer. Assim, emagrecer 10, 20 quilos em 4, 5 meses. E engordar 10, 20 quilos em 2, 3 meses. Assim, a vida inteira é isso durante anos. O efeito emagrece, engorda, frustrava todas as tentativas. Aquela força de vontade que você tem para poder emagrecer, chegar num peso que você quer, daí você dá uma aliviada, né? Você volta a comer um pouquinho mais, porque você chegou no seu objetivo, e você engorda tudo de novo. Então é aquele negócio que você fala, pô, será que eu vou ter que passar fome minha vida inteira? Quando ele entendeu exatamente do que o corpo precisava e seguiu a risca, viu em dias o que buscava via anos na frente do espelho. Eu me surpreendi principalmente pela questão do carboidrato, que foi o que deu a minha dieta. Carboidrato é realmente o que eu mais gosto. E é só por isso que ele pode comer carboidrato no café da manhã e ainda ter um almoço assim. Pãozinho de entrada, casquinha de bacalhau, massa com frutos do mar, batata doce e até vinho. Sem medo de ser feliz. Você diria que ele está de dieta? Eu tenho muito mais dificuldade em voltar a engordar. Estou super feliz. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.